Olá, eu sou a Ana Carolina e que bênção estarmos aqui hoje para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje, 22 de janeiro, o título da Meditação Jovem é a liderança dos ordinários. Os gafanhotos não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. Provérbios 30, 27. Os gafanhotos são reconhecidos pelos saltos enormes e também pela capacidade de destruir plantações inteiras. A fome desse ortóptero é tão grande que em um único dia ele é capaz de comer o equivalente ao seu próprio peso. Imagine então a capacidade de destruição de uma nuvem que contém literalmente bilhões desses insetos. Das 400 espécies conhecidas de gafanhotos, cerca de 50 são nômades e apenas umas 10 causam prejuízo das plantações. No Brasil, por exemplo, nuvens de gafanhotos são vistas especialmente na região centro-oeste. O único jeito de impedir o ataque é apelar para o uso de inseticidas, combatendo ao grupo de gafanhotos enquanto ainda estão se formando. O que chamou a atenção do sábio Agur, porém, não foi a capacidade de destruição promovida por esses insetos, mas as habilidades de agir sem um líder. Essa proeza acontece porque cada um sabe o que deve fazer, ou seja, cada ordinário desse grande exército é líder. A motivação, a união e o engajamento de um grupo de gafanhotos certamente causaria inveja a qualquer equipe de RH. Assim como os gafanhotos, todos nós deveríamos exercer melhor a proatividade. Não é preciso que alguém nos ordene ou delegue a todo instante o que devemos fazer. Simplesmente vá e faça acontecer. A motivação precisa ocorrer de dentro para fora. Seja líder de você mesmo e tome as iniciativas necessárias para melhorar o mundo ao seu redor. Essas dicas são válidas em qualquer contexto, na família, na escola, no trabalho e na igreja. Deus nos chama para a ação, não para a omissão. Se cada pessoa fizer a sua parte na igreja, por exemplo, rapidamente cumpriremos a missão de destruir as searas de Satanás. Em 1 Pedro 2,9 está escrito Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você tem cumprido a missão de Deus? Lembre-se de que o sacerdócio é para todos os crentes. Levante-se, saia da letargia e una-se ao exército dos proativos. Está precisando de motivação? Pense nos gafanhotos. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo para que seus amigos também recebam esta bênção. E até amanhã!